Olá pessoal, aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo, e eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso, e se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Flamengo envia proposta ao Zenit por Wendel. A ideia inicial do clube carioca era ter o jogador por empréstimo, mas escutou que os russos só liberariam caso uma venda. Não é um valor que agrada inicialmente os russos, mas o Flamengo segue otimista. diferente do caso do meia Claudinho, que o Flamengo está tendo muita dificuldade de fechar essa contratação, mas no momento o foco está em Wendel. Wendel, 13 milhões de euros, um borrante ali que pode jogar de 5, de 8, é um jogador ali, pode fazer duas funções no meio de campo, da volância. Então, essa é a notícia. Até respondendo aí o Celso, que mandou Claudinho Nomegão, Claudinho Nomegão está difícil, no momento está bem distante, no momento tem mais chance do Wendel ser jogador do Flamengo do que o Claudinho. Essa é a informação do GE Globo, de minutos atrás. Na minha opinião, os dois jogadores seriam importantíssimos. Vou voltar a repetir, eu acho que o Flamengo precisava urgentemente um lateral direito. Não vai vir. Até o Wendel mesmo, o senhor, essa proposta na matéria diz que o Zenit não vai aceitar. Ele tinha pedido 20 milhões de euros ao Palmeiras, ou seja, o Flamengo vai ter que aumentar essa proposta. Enfim, as negociações estão muito difíceis. O que me deixa um pouco chateado, irritado, puto, é que a janela vai fechar há pouco tempo e parece que só existe Claudinho Nelacruz e o Wendel, o Marcos e o Brás, que só conhecem esses três jogadores. Tem um monte de jogador aí, enfim. A melhor contratação que tinha que ter era pegar o cara do scout do Botafogo. Inclusive, até a notícia de agora, o Botafogo fez uma proposta lá para um lateral direito. O lateral Uruguai jogou agora, a Copa do Mundo foi campeão com o Uruguai. Lateral de muito potencial. Exatamente, então, assim, porra, contrata esse cara aí porque, enfim, o Flamengo só para os caras só veem os mesmos jogadores. Enfim, foda-se o Flamengo. Quero falar mais de Flamengo não, do sábado. Bom dia bem, né? Sorte que deu a junina, né? Aí a gente, né, esquece um pouco, mas, enfim. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.